O seu Osmar, por que que Água Branca e Região é diferenciada? Todo mundo, só pra lembrar, o seu Osmar estourou pelo Instagram. Aí veio a brincadeira de cantar e a coisa ficou séria. O tá no grale ficou mais do que no grale. Então pra isso, o seu Osmar, o Evonei, quer estourar mais ainda o Instagram dele. Pra isso, ele quer que todo mundo levante o celular e ligue o flash pra gente começar um show épico. Um show inédito, um show histórico e mostrar pro mundo todo quem é Evonei Fernandes, quem é Água Branca. Vamos junto então! Liga o celular, liga o flash, em nome do meu prefeito Júnior Ribeiro, em nome da minha vice-prefeita Marinalva Chaves. Alô Jonas, com vocês e ao vivo, Evonei Fernandes! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à maior seresta do mundo. Prepare o seu coração, porque ele chegou. O fenômeno Evonei Fernandes. Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho. Música Música Ela não é rapariga E quem tiver sofrendo se vira Mas o armazinho tem que cantar Quem sabe vai cantar assim mais o armazinho Ela não tá matando Só garantindo o pão E não pedir a sua opinião De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga Ela é vendedora de prazer Basta uma hora de cerveço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela é vendedora de prazer Basta uma hora de cerveço Basta uma hora de cerveço Que você vai me entender Ela não é rapariga Eita Em breve em todo boteco do Brasil Nos cabareta vem Ela não é rapariga É o Cristiano dos Sacos O melhor do Brasil Ela não é rapariga Eu tô com saudade de você É só me ligar Pra quem? Pra gente fazer um love, love, safado Daqueles que tremem as paredes do par Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com marquinha de fita Eu tô com saudade de você Amor, amor, tô querendo te ver É só me ligar É só me ligar É só me ligar que eu vou correndo Ai, 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 ai Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o Pai da Seresta Boa noite Água Branca Só quem tá feliz dá um gritão aí Tô feliz demais também Agradecer ao prefeito Júnior Ribeiro Por me convidar pra fazer parte desse momento tão especial Emancipação Política de Água Branca 69 anos Já misturou com São João Ficou tudo uma festa só maravilhosa e linda E é o seguinte Aqui é só serestona pesada Só música de homicério E o Gabriel Guedes vai mandar uma música boa pra nós Chama Bora tomar uma vai Chama Olha nós aí Coração esmagoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos ex E quem é que vai se render? Eu no rumo E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Recurados, apaixonados Que são com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Em breve Em todos os botecos do Brasil E no garimpo também Vou rodar em todo o gachão Aqui tá no grale Mais uma vez assim, ó Olha nós aí Coração esmagoado Sofrendo outra vez Coração que sofre Cada um pro seu lado agora somos ex E quem é que vai se render? E quem vai se render? Em nome desse amor? Chama meu compadre, tá no grato E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Recurados, apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Chama que tá no grale Parece que é só eu que tô bebendo hoje Tô vendo ninguém bebendo, gente Ah, porque vocês tão escondendo a latinha assim pra mim não ver Tá certo Ó, então Mas assim, vocês não vão trabalhar amanhã até meio dia, não? Então já tá decidido Amanhã nós não vamos trabalhar O patrão se vira lá A empresa é dele Eu vou até cantar a música com esse óculos de homem aqui, ó Só me sério que usa essa máquina aqui E nada atinge o oi do cabo Com um bichão desse aqui, ó E é bonito, é ruim, é gosto E pra quem não vai trabalhar amanhã Hoje é só ouvir música de homem e beber cachaça Chama, Cristiano, uma música no grale, vai No grale, vai Eita, só quem tá apaixonado Assim igualmente eu tô Agora sim, ó Quem sabe vai cantar mais armazinho, amor Eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Chama que tá no grale Em breve vai tá tocando em todo boteco do Brasil Palavras vale menos quem olha Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça às pés Eu vou te beijar Como sabe na arte de amor Não sei fingir pra conquistar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Parabéns pro Hélio Feliz aniversário meu compadinho Hélio Ei, tia menino E essa música aqui é pra quem nunca foi num cabaré Saber mais ou menos qual é o tipo de música que roda lá dentro Eu levei o Vitinho Tecla esses dias E ele decorou a música que roda lá dentro todo santo dia Qual que é, Vitinho? Chama! 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 É, tia menino Ó Já que hoje é sexta-feira Esse fim de semana ninguém segura nós Por assim ó, quem sabe canta mais armazinho Como é? Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar Aonde? No bar da mocinha Eu vou beber, eu vou dançar Vou aprontar Ninguém me segura esse fim de semana Sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga, gente fina Rapariga, gente fina Pra mim não é dez, não é mil Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina dez Rapariga, gente fina Rapariga, gente fina E eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no isque e na dez Não sei pra vocês, mas raparigas pra mim São nota dez, não dez, não mil E ó, só os peões da firma conhecem Vê se vocês concordam A melhor coisa que há É encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Bonta a noite por aí de bairro em bairro Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar Eu vou amanhecer baby invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez E eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no isque e na dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez E eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no isque e na dez Chama no grano, rapariga é gente fina Rapariga é gente fina Chama no grano, rapariga é gente fina Rapariga é gente fina Rapariga é gente fina São nota dez, não dez não mil Chama que tá no grano em breve Em todo boteco do Brasil e nos cabaré também E agora tá no motel né, tá rodando tudo Eita menino ó, Cristiano do sax Diz que tem uma musga boa que ele trouxe do Tocantins pra tocar aqui E ele vai puxar aqui pra nós Chama o Cristiano do sax Diz que essa galera conhece ou não vai Eita Bora tomar mais um que aqui é só música séria ó Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitadei Só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou passar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou passar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível 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 Eu vou postar só pra doer em você Eu sou o ligativo Agora sim ó Sabe canta mais armazinho Uma vez ó Nem tudo que eu posso é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Em breve em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Vai rodar em todo lugar Chama que tá no final ali Só serestano pesado É só música de homem sério Ei, de a minha no chão Em breve É o Ney Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o pai da serestano Bora marrer assim ó Ser romântico Às vezes ajuda Às vezes ajuda ser romântico Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Mas se tá pensando isso Por favor não se ilude Por quê? Eu só quero uma noite de amor Só noite de amor, nada mais E como as outras Só mais uma que passou Mas foi só uma noite de amor Pra mudar minha cabeça Eu vou ser uma ela A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Os quatro perdidos de amor E como as outras E como as outras Só mais uma que passou Mas foi só uma noite de amor Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Eu vou ser uma ela A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma ela A lua até beijou o mar Chama que tá no grave Perguntou um negócio pra vocês Estão sentindo o fato de um caboclo por aqui? Quem? Ah, o Roberto Vocês conhecem ele? Rapaz, só vocês verem o tanto Que ele não vale nada Depois vocês falam que é eu Combinei com ele Eu falei, ô Roberto Nós vamos lá pro aniversário De água branca Só que como ele é da igreja Eu combinei, ó Tu vai pra igreja E eu vou pra festa Viu? Pois vocês acreditam Que ele fugiu da igreja E veio pra festa O pastor tá doido aí Na cidade caçando ele Não acha Não vale nada esse Roberto Bora chamar ele aqui assim Roberto 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 Boa noite Boa noite Boa noite Água branca Quanta gente Minha Nossa Senhora É gente demais Como é que vocês estão, gente? Só quem tá solteiro Levanta a mão Só quem é flamenguista Só quem é flamenguista 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 tudo solteiro Ó, o merminho que levantaram a mão Gente, vim aqui apresentar a banda pra vocês Galera que tá com a gente nas estradas aí Pra cima e pra baixo Antes disso Todo mundo que tá com o celular na mão Me segue É o meu arroba ali, ó Arroba Italombartos É meu nome de batismo Me segue lá no Instagram Eu vou contar depois Cada pessoa que tem aqui E quanto seguidor aumentou lá Gente, vim apresentar a banda pra vocês Galera que tá na estrada com a gente E aí toda vez que eu falar o nome de alguém Eu quero que vocês aplaudem e faz barulho Porque a gente vem aqui só por vocês Seu armário não paga nós não Não tem salário Nós vem pelo lanche do camarim Muito bem, é disso que eu tô falando Primeiro que eu quero que vocês aplaudem e façam barulho Pessoal da técnica Pessoal do som, da luz Pessoal que solta os fogos, segurança Galera que tá aqui atrás Pode aplaudir eles Que eles fazem esse show acontecer com a gente E tem um cara que fica falando em nossa ouvida aqui toda hora Dizendo o que a gente tem que fazer Roberto vai entrar agora Música tal Próxima música é essa É o Fábio Neto O nosso galã da novela das seis Tá aí com a gente Do meu lado direito Esse cara hoje tá de estiloso, rapaz Olha Com a camiseta aberta aqui Esse cara que é espetacular Toca dois instrumentos aqui Durante o show Mulherada, ele tem uma habilidade nesses dedos dele Que vocês não imaginam o que ele faz Aqui no instrumento Calma, amor Essa senhora aí Aqui no instrumento Ele toca demais É o Gabriel Guedes Só música sofrida Daqui a pouco nós manda essa aqui Essa é massa, essa é bonita Galera aí dos camarotes Como é que vocês estão? Tudo bom? Rapaz tá bonito aí, hein? As luzes tudo arrumadas aí Do meu lado direito ainda ele Esse menino também que é espetacular Parece um menino Não tem um pelo na cara Mas tem mais de 20 anos Carteira assinada e tudo Esse menino aqui E ele também é espetacular esse homem Ele toca demais Tem dois teclados ali na mão dele E ele arrebenta É o nosso vitinho dos teclados É o nosso vitinho dos teclados Até hoje não consegui contar quantos instrumentos Ele sabe tocar aqui E ele toca a qualquer ritmo Eu já vi que vocês gostam de um funk Ele sabe tocar funk Manda um funk pra nós Pleito da percussão O homem é bom O homem sabe Agora esse rapaz Camisa tá no grale Todo bonito Cabelo enfeito Esse aqui mulherada Ele faz mágica com essa boca dele aqui Esse aqui no saxofone A mulher gritando hein Calma Tô falando aqui do instrumento Ele toca igual um sabiá Esse homem toca Manda pra nós aí Cristiano do sax Será que a galera conhece Roberto essa música? Música de homem sério né? Fui é Por assim ó Só quem não tiver bebo ainda vai cantar mais eu ó Música de homem O que eu faço sem o seu amor? O que eu faço sem o seu amor? Oh sofrimento Meu bem estou sozinho e preciso de você Meu Deus Meu Deus como eu te quero eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Tamo junto Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar O que? Como você pode me dar o seu amor? Música de homem Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços E está em pedaços Vem matar o meu desejo Chama 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 Volte Pai Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Chama no grale, em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Chama 21 teclas Mãozinho do Brasil Ó, quem é que segue o Armazinho no Instagram? No Instagram, quem é que segue? Ó, geral segue Quem não segue ainda, passa a seguir Porque eu avisei desde muito cedo que essas músicas aqui Iam tocar em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Tá tocando em todo cabarets que você foi Todo boteco tá tocando Esse boteco de esquina, esse boteco de assentamento Tá rodando em tudo E agora tá rodando também nos motel Quer dizer Nem na hora de vocês fazerem a saliência de vocês Vocês vão se livrar de mim É um negócio que não tem pra onde correr E essa música aqui Se ela tiver tocando Se você já tiver ouvido ela em algum lugar Você vai cantar mais vela assim agora Mais ou menos assim, ó Nenhuma carta pra E nenhuma Será que já me esqueceu? Será que já me esqueceu? Será? Eu não sei Eu preciso só saber Chama no grau Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Pra que me iludir, hein? Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Quem sabe Vai levantar a mãozinha lá em cima Neste solidão Cristiano do sax O melhor do Brasil Se não tem jeito Show Só me lembro de 1982 Quando eu cantar essa música lá no carimbo Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim Meu grande amor Eita Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Eita Diga pra mim aonde está Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão É o melhor do Brasil E não tem jeito Chama que tá no grale E quem ainda não tiver medo Bora tratar de ficar Tá no grale Minha comade É nóis hein Eita menino Chama a vitima Puxa uma música de homem sério Porque agora que tá só no começo Puxa uma música de homem sério Cristiano Porque aqui ó Água branca Toda região só tem homem sério Homem garantido Homem que as mulheres botam a fé Chama E quem tiver sofrendo se vira Eu vi seguindo seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar E onde a firma tá marcando presença Em todo boteco do Brasil E nos cabarets também Chama que tá no grale Agora vai ficar No grale Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Vai dar não Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Segundo meus amigos de todo o Brasil Em breve Evonê Fernandes No grale Cabaré também vai rodar Boteco Assentamento Tudo no grale Eita menino Cristiano do sax Na mesma nota Bora um pouquinho mais pra frente Pra galera ver que além de tocar bem Tu é bonito Vamos ser sinceros O homem é bonito né gente Bonito mesmo Bota uma música séria aí Que o pessoal conhece Vai Eita menino É só se salva segunda-feira Se Deus quiser Agora sim Não me mande embora Eu não sou seu amante Me respeita que eu sou teu marido Eu sou seu marido E eu vi-lhe buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no par Ah Eu vi-lhe buscar Eu vi-lhe buscar Eu vi-lhe buscar Ah Não me mande embora Eu não sou teu amante Eu sou seu marido Me respeite Eu sou seu marido E vi-lhe buscar Ah Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no par Eu vi-lhe buscar Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalha e pago a sua bebida O que mais, ó Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Eu só gosto de mulher safada, não vou mentir Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Eita menino Tá no grano minha compadre Só seleciono apesar da música eu me serve Depois eu quero tirar uma foto por vocês, viu Chama no grano, hein Mais uma vez assim, ó Quem sabe a galera do camarote Hoje eu tenho assim, ó Sou eu quem trabalha e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Mas tem que ser só pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Eu sou gremista também Tamo junto É nóis Ê, tchau menino Tem que respeitar Ó Quem me conhece das antigas Sabe que uma das coisas que eu mais odio na minha vida É o quê? Mentira Não gosto Isso é verdade Eu, graças a Deus, nunca menti E odio quem mente Eu tenho raiva de quem mente Eu não minto, mas também não quero que ninguém minta E o Viti Teclas fez uma música Que diz mais ou menos assim Só pra provar mais ainda Que eu sou um cara que realmente não mente Vai, Viti Eu vou até tomar mais um aqui Porque a boteca agora parece que na Rá ficou foi bebo Na Rá ficou meio bebo Só música que roda em boteca, cabaré E nos motel também roda de vez em quando Não é sempre não Vai, Viti, chama E aí, tchau Ó Só me lembro na época Que eu era juquireiro Quando eu ouvi essa música Ele era assim, ó Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão E eu fiz uma besteira, ó A besteira que eu fiz Foi deixar você Não era pra ter deixado E ao meu lado só resta A solidão Oh, meu Deus E como eu fui magoar O meu grande amor E como eu pude esquecer O amor que me deu E como eu fui magoar O meu grande amor E como eu pude esquecer O amor que me deu E o que? E o que? Divaná Não, não Matilda, não I love you Chama que tá no grale Só música de boteco E quem é igual eu Que frequenta boteco direto Conhece Chama E te conheça mesmo 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 Só quem nasceu Uma romana em 82 E quem conhece Essa música de homem E te conheça mesmo E te conheça mesmo Já me pertencem Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação E te conheça mesmo Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Pra ganhar um presente Pra ganhar um presente Do homem ali Olha rapaz Olha rapaz Olha rapaz O tanto de gente Só gente bonita aqui hoje Que festa maravilhosa Guarda lá louquinhas Galera é o seguinte Pode chegar pra cá vocês Vamos bater um retrato aqui Junto com a galera de Água Branca Água Branca é região Tem várias cidades aqui Galera é o seguinte Fã clube tá no grale aqui Vocês não sabiam O que tinha aqui Olha Vamos embora tirar um retrato Vamos virar pra ali E a galera de Água Branca Levanta a mão Pra nós sairmos bonito na foto Olha o homem Eita menina Olha pra lá Que aí nós vamos tirar a foto Galera no 3 Nós levanta a mão Todo mundo Pra sair bonito na foto Porque nós não somos mais feitos Que os outros 1 2 3 3 Aê Estamos aqui em Água Branca No nosso querido estado do Piauí E tá aqui o fã clube Tá no grale E ó A galera cantando Serestona Pesada Do início ao fim E Água Branca inteira Conhece só música de homem sério Ela não é rapariga E é o que? É o que? Obrigado gente De coração Tamo junto demais